Bom dia a todos, Ricardo Souza Orgânico falando. Bom dia pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre enraizadores, desde já tenham todos um ótimo dia, um ótimo sábado, vou mandar um abraço aqui para o meu amigo que sempre está curtindo aí o nosso canal, Juscelio Souza, Suelen Camilo, está mandando a gente fazer, aliás, a gente está falando aqui que fez uma estaquia de rosa, da forma que eu falei aí, colocou na ação e deu certo, desde já, muito obrigado, Suelen Camilo, Paulo Roberto está falando aqui para a gente fazer um vídeo falando sobre plantar caju, eu tenho um vídeo aí, mas eu estou fazendo outro aí, a Janida Rosindo não entendeu o vídeo sobre os enraizadores, os cinco melhores, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aí, tá, mandar um abraço aí para o Tito Rodrigues, tá, ele falou aqui o som do do vídeo aí sobre as estaquias, está baixo, realmente, é Mr. Sarvani, tá, lá na Indonésia, o mestre está aqui, tá, me ensina muita coisa, estou aprendendo muito com ele, é, mandar um abraço para Paulo Roberto, tá, é, Valéria Marta me pergunta porque suas rosas estão morrendo, depois eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando a vocês, porque as suas roseiras estão morrendo, tá, eu faço por estar aqui, mandar um abraço aí para a Adriana Souza, tá, do canal, do canal muito bacana aí, falando sobre suculentas aí, curto bastante, aprendo muito com ela, Sandra Regina, vou mandar um salve para ela também, tá, Valéria Martos, meu pé de amor está com as coisas ficando amarelas, depois eu vou estar mostrando a vocês aí, eu tenho um pé de amor aqui, eu vou estar mostrando a vocês aí, porque está ficando amarela aí, as coisas estão caindo, certo, e, voltando aqui para o, 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 o vídeo dos, dos enraizadores, tá, é, respondendo a pergunta da, 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 da Janilda Rosindo, tá, Janilda Rosindo, tá, respondendo a pergunta dela aí, ela não entendeu sobre os melhores enraizadores, eu mostrei a vocês os 5 melhores enraizadores, tá, como eu já falei para vocês em outros vídeos aí, para se fazer estaquia, não necessariamente em algumas, em algumas estaquias, não se precisa estar usando enraizador, tá, só que a prova está aqui, eu faço aí, estaquia sem uso de enraizador, em roseiras, amora, seriguela, em outras, aí eu até uso, tá, na maioria das vezes aí, eu não uso enraizador, quando você adquire uma certa técnica, você já vai conseguindo fazer o enraizamento, tá, só em água ou em areia, o que eu falo para vocês é o seguinte, é, enraizadores, tem os industrializados, tá, tem o AIB, aqui, que é um pó, o ácido endolbotírico, tem o forte enraizador, tem o clonex, embora o meu acabou, tá, eu emprestei aí, para outras pessoas testarem, também, ele custa muito caro, embora é um gel, é muito bom, muito eficiente, mas eu prefiro usar o o AIB, tá, o ácido endolbotírico, que é muito bom, tá, também, a gente pode estar usando aí, tá, o Nervamin, tá, que é a Tiamina, ele é o genérico do, 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 do Benerva, tem o TN1, BN1, T1, tem vários aí, tá, você pode estar usando também, que é a vitamina B, tem a batata doce, que eu já fiz um vídeo aí, mostrando a vocês, que é muito eficiente, não indico a você estar usando o feijão, tá, que, embora ele tenha uma certa quantidade de, 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 de vitamina B, tá, aliás, de, de ácido endolbotírico, mas eu não, não indico mais, você está usando o feijão, porque ele, traz um mau cheiro aí, quando você faz o, o, o enraizador com ele, e, e não é legal, ele demora muito, e demora muito para enraizar, e, em outros casos aí, a gente coloca e até apodrece a raiz, tá, tem o, 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 o enraizador, é, 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 que é feito de lentilha também, não indico, você está usando também, custa muito caro, e, só mais barato você comprar um, 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 Benerva, um BN1, sabe, mais em conta, ele é mais eficiente, tá, ele, ele é mais concentrado, o que eu falo para vocês é o seguinte, sim, também vou falar aqui, é a, 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 tiririca aqui, com esse capim aqui, ó, tá, ele é muito eficiente, muito bom, você coletar aí, as batatas ficam aqui embaixo, tá, Da raiz dele É um capim muito bom Ele é usado por produtores de estaca Porque é proibido usar O acididol botírico De estaquia para produtores Eu não sei se foi liberado Pelo Ministério da Agricultura Embora que mudou o governo Mas até então o que eu conheço É proibido Outras estacas eu não recomendo Pessoas indicam que você está usando Vitaminas Por que não indicam? Porque vamos supor Essa vitamina aqui A taxa de vitamina B B dele Para enraizamento é apenas de 2,4 miligramas Enquanto o Menerva Ele tem 300 miligramas A diferença Então A quantidade de vitamina Que induz o enraizamento É muito baixa Então você vai jogar dinheiro fora Outra aqui que eu também descarto Também a babosa Muitas pessoas indicam Aí você colocar Estacas de babosa Aliás Estacas de rosa De frutíferas Dentro de babosa Não dá certo Ela serve muito bem Como cicatrizante de plantas Você vai cicatrizar Na sua planta Você vai estar usando Ela Isso aí é dito Pelos engenheiros agrônomos Outra aqui Também que Tem uns vídeos Muito famosos Na internet Para você fazer estaquia Dentro de um coco Agora você imagina Você vai pegar Uma estaca Curar um buraco Em um coco Colocar ela Tá E logo após Como é que você vai tirar Essa raiz de dentro Se você for cortar Esse coco aqui Para tirar De dentro Para quebrar A raiz todinha Porque essa raiz De estaquia Ela é muito frágil Tá Muito frágil Ela quebra Com muita facilidade Então Também é fake Isso aqui apodrece Eu já fiz o teste Eu já mostrei para vocês Que isso aqui é fake Em 11 dias Isso aqui apodrece E apodrece O coco todo Por inteiro A pessoa que fez Mostrou um coco Todo É Como se diz Um coco todo Branquinho Em 40 dias Isso não existe Após 11 dias Deixa eu pegar aqui Para mostrar para vocês O seu coco Vai ficar assim Seu coco Vai Ele vai Ele vai Ele vai Apodrecer Ele vai Dessa forma Aqui A estaca Vai entrar Em contato Com o coco Ele vai Ficar aqui Ele vai Apodrecer Nenhum coco Vai resistir Em 40 dias Com a estaca Dentro Isso aí É tudo Feito Não existe Isso Até para você Tirar Isso aqui Você vai Fazer estaquia Usando apenas Um bom Substrato Dá muito certo Um bom Substrato Um bom Enraizador Se você tiver Dificuldade De estar fazendo Faça da forma Correta Se você tiver Usando o forte Enraizador Tem um vídeo Mostrando Como usar o forte Enraizador Da forma correta Usa o AIB Que é o melhor Que existe Entre os 5 Ele é o melhor Que eu indico Para vocês Dos industrializados Em segundo lugar Eu ponho aqui O forte Enraizador Que ele não é Um hormônio Ele é um Fertilizante Para a Fertirrigação Tem diversos tipos De componentes Que induz Um enraizamento Esse aqui É meu sobrinho Matheus Está me ajudando Aqui E em terceiro lugar Eu vou estar mostrando Para vocês Aqui O Nervamin Tá A Autoridade De Tiamina Que ele tem Em outros Fornecedores Ele tem O Benervo O Benenum O B1 Isso aí Vai pelo preço Tá A Formula É a mesma Eu indico Que você está comprando Ele também É um ótimo Enraizador Depois eu vou estar Fazendo um vídeo Falando sobre ele Outra coisa Que eu vou estar Falando para vocês Aqui É o corte É essencial Quando você for Fazer um corte De uma estaca Evite Que está cortando Com uma faca Suja Uma faca Que não tenha corte Porque Você vai estar Agravando aqui Quebrando as fibras Aqui Da estaca Use uma Uma faca Muito boa Bem amolada Uma faca apropriada De inox De preferência E Melhor ainda Se você tiver condições De estar comprando Um alicate Desse aqui É bem melhor Você estar usando ele Porque ele dá Um corte preciso Um corte preciso Um corte diagonal Para que Quando a água Escorrer aqui Na chuva Depois que ela Pegar A água está descendo Não está apodrecendo Aqui a sua estaca De preferência Quando você for fazer A sua estaca Um bom substrato Como eu falei Bem descompactado A pilha Bem apilado Como eu já falei Em outros vídeos Está bem apilado aqui Use um pouco De carvão Carvão vegetal Que ele não Não tenha sido usado Porque Aquele que é usado Na churrasqueira Ele contém sal E gordura Então ele não vai servir Para você estar fazendo O seu enraizamento Após a pega Você vai pegar Um pouco de Casca de ovo Está triturando Ela aí Já tem o pó do carvão Coloca aqui A casca de ovo Como vocês Bem verem É muito eficiente Dá muito certo As suas estacas Pegando Bacana Isso aqui Eu provo aqui Tudo está aqui Está pegando Tem um pó Porque meu espaço É limitado Vou estar Arrumando um local Melhor para a gente Estar fazendo As nossas estacas E mostrando Fazer também Enxertos Que eu tenho necessidade De estar fazendo Os enxertos E é isso aí Pessoal Nada de estar Colocando dentro De cebola Que nem a minha amiga Fiz a pergunta No outro vídeo Que eu falei para ela Colocando dentro De maçã De uva De banana Isso não dá certo Isso é tudo feito Você vai estar usando Um bom enraizador Não custa Não é barato Eu sei Um enraizador Diz aqui Ele custa em média 120 reais Um desse aqui Custa 100 reais Se você Puder investir Para a sua ajuda E E E Para favorecer O enraizamento Você vai estar usando aí Caso você Queira usar um natural Eu vou estar indicando A você Usar O A tiririca Usar a tiririca E a batata doce A batata doce A batata doce É mais eficiência do que a tiririca Agora Que a batata doce Você vai ter que saber Usar ela Você não pode estar Com a tiririca Você pode estar regando O vaso Porque ela não Influi-se em nada Não apodrece A sua raiz Já o de batata doce Se você não fizer Da forma correta Ele está regando ele Ele vai apodrecer A sua raiz E a planta vai estar Secando e morrendo Bom pessoal A dica de hoje É essa aí Vou mandar Aqui Um salve aqui Vou agradecer aqui A Juscelio Souza Suelen Camilo O Paulo Roberto E Janilda Rosindo Deixa eu ver mais aqui O Dito Rodrigues Mister Sarvana Aí na Indonésia Paulo Roberto Valéria Marta A Adriana Souza Lá dá uma olhadinha No canal dela Rapaz É um canal muito bom Falando Você que gosta de suculentas Dá uma olhada nesse canal É muito bacana Aprenda muito com ela A Sandra Regina E a Valéria Matos Muito obrigado a todos Um ótimo sábado a todos A gente volta amanhã Com mais informação Fica com Deus E até o próximo vídeo Esquece de deixar O seu like aí Tá O seu gostei O seu comentário Também é muito importante Para a gente aí Comenta Tá E nada de estar fazendo Está aqui Dentro de objetos aí Usa a sua criatividade Faça com um bom adubo Tá Faça o que eu estou dizendo Que você vai conseguir Eu consegui E você também consegue Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto